Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de IBGE Conhecimentos Técnicos com o professor Eduardo Tanaka e vamos falar sobre situações dos setores censitários, áreas urbanas e rurais. E aí você tem essa foto aqui, eu quero que você me diga, aqui é uma área urbana ou rural? Então você está vendo um dos lugares mais lindos do mundo, eu moro bem aqui, eu moro aqui em Florianópolis, uma área totalmente, essa parte aqui é uma área totalmente, tudo isso aqui é uma área totalmente urbana, você vê um monte de prédios. E aí, gente, para realizar a coleta do censo em áreas urbanas, isso envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais, por isso que cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as características geográficas. E aí nós vamos ter uma tabela que apresenta resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. E aí você vai ter a tabela de área urbana e a tabela de área rural. E aí ele começa falando aqui, área urbana de alta densidade de edificações, beleza? E aí você vai ver que a definição é a mesma, área urbana de alta densidade de edificações, tranquilo, né? Que área urbana é essa? É essa aqui que acabamos de ver, né? Tá aqui, é essa aqui, né? Que acabamos de ver, né? A alta densidade de edificações. Isso é muito fácil, né? Temos ali, área urbana de baixa densidade de edificações. Área urbana com baixa densidade de edificações, processo de expansão urbana, áreas verdes habitadas, entre outras. É uma área urbana, mas que está havendo expansão. Onde você encontra isso? Você encontra isso muito nas periferias da cidade, né? Nas periferias você tem pouquíssimas construções, mas não é necessariamente ali uma área rural, né? Você tem uma expansão e ali construções e aquilo está se expandindo. Então, área urbana de baixa densidade de edificação e você tem áreas verdes desabitadas ali no meio, ali. Um monte de mato ali, né? Beleza. E núcleo urbano, núcleo urbano, aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de um quilômetro. Ah, tá. Então, às vezes tem vilas ali menos de um quilômetro ali da cidade, né? Da área urbana. E aí, cuidado com pegadinha de prova. O que eu vou falar para vocês? Ele fala aqui. Ou que, opa, ou que superando essa, ou seja, pode ser mais de um quilômetro. Ele está falando que pode superar essa distância. Apresente características urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Ah, tá. Então, de repente, foi construído um conjunto habitacional, né? A três quilômetros, quatro quilômetros da cidade ali, né? Mas apresenta característica urbana ali. É só casa, casa, casa. Não estão plantando nada ali. Ali é a área urbana, né? Esses condomínios de luxo, tipo Alphaville, Dama, né? Muitas vezes, eles constroem em localidade superior a um quilômetro da área urbana. Mas ali eles não plantam nada. Tem mansão, 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 né? Não tem nada a ver com a área rural. Tá? É considerado, então, um núcleo urbano. Tranquilo? Legal. E aí, vamos falar da área rural. Área rural, você vai ter aglomerado rural. Então, ou seja, o que tiver no meio do mato, o que tiver no meio do mato e não for núcleo urbano, vai ser o quê? Aglomerado rural. Você vai meio que por exclusão. Mas vamos ver o que ele diz ali. Caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distante entre si, não mais que 50 metros, e separado da franja das cidades, né? Franjas da periferia das cidades e vilas, em mais de um quilômetro. Ah, tá lá. Você não falou que naquele caso, o núcleo urbano poderia ser mais de um quilômetro? Sim. Por isso que ele continua ali. Olha o que ele continua falando. Em mais de um quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. Então, cuidado aí, né? Então, um aglomerado de casas que não é núcleo urbano vai ser um aglomerado rural, que estiver lá no meio do mato ali, né? Tá? Então, eles estão ali, separado não mais de 50 metros, né? A mais de um quilômetro, com exceção aos núcleos urbanos, que podem ter mais de um quilômetro, mas não são aglomerados rurais. Porque lá eles não estão plantando nada. Só tem mansão, ou só tem casa a casa, ou prédio, 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 né? E também nós temos aqui a área rural. A área rural tirando o aglomerado rural, né? Então, na área rural, o que não for aglomerado rural vai ser a área rural, né? Tranquilo. A área de uso rural, caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários, né? Então, você vai ver lá uma casinha aqui, outra casinha colar, estão plantando e tudo mais, né? Bacana. E aí, feita essa distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores sensitários para fins de coleta, conforme apresentado a seguir. Então, nós vimos aí a distinção entre área urbana e área rural. E agora, nós vamos ver características especiais aqui, tipos de setores sensitários. E aqui a definição. Não especial. Não especial, setor sensitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. Então, vocês vão aprender os tipos que nós temos aqui, por exemplo, quartel, asilo, orfanato, né? E o que não tiver aqui vai ser não especial, como é o caso da cidade de Florianópolis, como é o caso daqui da Vila Matilde, meu bairro que eu cresci quando era pequeno, lá em São Paulo, uma cidade normal. Então, é um local não especial, né? Agora, nós vamos ter locais especiais. Como é o caso aqui, aglomerado subnormal. E que é isso? Forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia. Ah, tá. Sabe aquelas invasões de sem terra, por exemplo, né? O pessoal invade, constrói aquelas casinhas, constrói as casas, e vão ficando por lá, né? E vai formando um aglomerado subnormal ali. Então, forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, público-privados, para fins de habitação em áreas urbanas, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviço público, não tem água, não tem luz, não tem esgoto, muitas vezes, né? Por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. E é uma aglomerada subnormal. Quartel e base militar. Com certeza você já passou em frente de um quartel, em frente de uma base militar. E muitas vezes lá tem casas, tem locais para as pessoas dormirem, viverem ali, né? Como, por exemplo, aqui em Florianópolis, tem uma base aérea e tem uma vila militar ali, né? Com casas, famílias e tudo mais, né? Então tá lá, setor censitário de instalação administrada por um comando das forças armadas, pode ser a marinha, o exército ou a aeronáutica, assim considerado como a instalação, caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes, residindo a mais de um ano no local. Então você vê que aqui tem uma condição, tem que ter pelo menos 50 pessoas permanentes residindo a mais de um ano. Então ele fala que permanente significa residir a mais de um ano no local. Alojamento, acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma instituição como universidade ou empresas, destinado a oferecer moradia por um período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada, composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo a mais de um ano. Também, mesma coisa, 50 habitantes a mais de um ano. Um acampamento de cigano, por exemplo, estão lá naquela localidade. Um alojamento de estudantes como esse aqui, alojamento CRUSP. Estudei lá na USP de São Paulo ali. E a USP Universidade de São Paulo tem esse conjunto residencial da USP chamado de CRUSP. São alojamentos, os alunos ficam ali, a maioria dos alunos são alunos de fora, do interior de São Paulo, pessoas carentes que não tem como pagar um local para ficar em São Paulo. E aí eles conseguem um alojamento dentro da USP. Legal, né? Tranquilo. E aí temos o quê? Setor com baixo patamar domiciliar. Aí é fácil fazer, né? Porque não tem nada. Às vezes não tem domicílio, tem uma casinha ali, né? Então tá lá. Setor sinistário que abrange baixa quantidade de domicílios, onde não foi identificada a presença de domicílios. Não foi identificada. Ele tem que ficar andando para ver se encontra algum domicílio ali, né? É fácil. Será que ganha, né? Para isso, né? Deve ganhar, com certeza, né? Vamos lá. Agrupamento indígena. Agrupamento indígena é fácil, né, pessoal? Agrupamento indígena, não tem índio ali, né? Aldeia indígena. Isso é tranquilo. Setor sinistário que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários, né? Não são aldeias indígenas. Com certeza você já viu, pelo menos em foto, né? Unidade prisional também. Você, pelo menos, já viu, pelo menos em foto, né? Setor sinistário relacionado às unidades prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes ali, né? Então, às vezes, você tem prisão, mas não, sinceramente, é uma unidade prisional. Uma delegacia, você tem as celas ali, né? Mas é um local meio que provisório. As pessoas vão lá, são presas, são pegas ali no flagrante, ali, aprontando, né? Aí, elas ficam presas e depois de lá, elas vão para uma penitenciária. A penitenciária, sim, é uma unidade prisional, mas um local, assim, que não tem pessoas ali. Mais de 50 presos permanentes, geralmente, essas delegacias pequenas, é uma celinha, duas ali, né? Transitória, então, não é considerada, não necessariamente, uma unidade prisional se não cumpre esses requisitos aqui. Tranquilo? Beleza. E aqui, ó, é o local onde as pessoas ficam internadas. Onde as pessoas ficam internadas, né? Um hospital é um internato. As pessoas ficam internadas em hospitais. Um ILP, o que é ILP? ILP é uma instituição de longa permanência para idoso, conhecido por todos vocês como um asilo, entendeu? Então, conhecido como um asilo, é um ILP. E IACA, o que é IACA? Instituição de Acolhimento a Crianças e Adolescentes, conhecido como um orfanato. Então, e convento, convento de freiras, de padres, freiras e assim por diante, né? Que eles ficam lá isolados ali, né? Ficam internados também, né? Tem freiras que ficam internadas ali, né? E aí, ao setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais, que contêm cada um mais de 50 habitantes permanentes, residindo há mais de um ano no local. Você vê que permanentes ele considera residindo há mais de um ano no local, então, né? Convento, hospital, ILP e IACA. Então, cuidado, tem que saber, né? Que ILP é instituição de longa permanência para idoso, e IACA instituição de acolhimento à criança e adolescente, né? ILP é o asilo e IACA é um orfanato, tá? Aí fica mais fácil da gente memorizar. O que mais? Agrovila do PA. O que é PA? Projeto de assentamento. Sabe que é assentamento rural? A pessoa está lá, recebe do governo uma terrinha para plantar e para acolher, e constrói sua casinha ali em um assentamento rural. Tranquilo, né, pessoal? Então, agrovila do assentamento rural, de projeto de assentamento. Setor sensitário com mais de 50 domicílios, que se encontram associados a projetos de assentamento, são localidades de habitação e produção agrícola, caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Então, só lembrar de assentamento rural, tranquilo. E aqui, agrupamento quilombola, né? São os quilombolas, né? Os quilombos, setor sensitário em que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas, residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Então, aqui você tem o exemplo de assentamento rural, e aqui embaixo você tem o exemplo de quilombolas, né? São aquela época em que existia escravidão, né? Os escravos fugidos, eles se aglomeravam, né? Eles fugiam e se aglomeravam em quilombos, né? O mais famoso foi o quilombo dos palmares, né? Pega lá no Google, pesquisa lá a história, tá? E esses quilombos, eles existem, né? Eles vão existindo até os dias de hoje, tá? E aí, alguns dos recenseadores vão lá fazer a visita aos quilombolas, tá? Então, tá lá, é importante que cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. Ah, o que eu tenho que fazer então, tá lá? Quando eu for no quilombola, quando eu for na aldeia... Aí você vai receber o treinamento adequado. Fica tranquilo, mas você tem que saber que cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. Eu lembro quando um dia eu fui fiscalizar uma aldeia lá em Dourados, né? Fui fiscalizar um cartório numa aldeia em Dourados, aí me recomendaram que visitasse a FUNAI, porque o pessoal que estava indo para as aldeias ali estava sofrendo risco de violência, aquele problema de terra, né? O branco querendo tomar a terra do índio, né? Que a gente já conhece. E aí eu fui ao escritório da FUNAI e realmente os funcionários da FUNAI falaram assim, não, se você quiser ir lá, o ideal é ir com a viatura da FUNAI, né? Aí não tem problema nenhum. Ainda bem. Bom, vamos ver se você acertaria essa questão aqui de concursos públicos. Tentou fazer em casa, tá? Tentou fazer? Eu vou fazer agora. Tá lá. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. Ih, agora ficou fácil na projetos de assentamento, né? Fácil demais. São localidades de habitação e produção agrícola caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Ai, que fácil. Qual tipo de setor censitário a definição acima se refere? É um hospital, é um convento? Não, né? Nada a ver. Agrovila de projeto de assentamento? Tá muito fácil, né, pessoal? Ah, Tanaka, é fácil isso aqui. Fazer o quê, pessoal? São questões, é o tipo de questão que você não pode errar se você erra um monte de gente que passa na sua frente, tá? Então fica bem esperto no dia. Você viu que isso aqui não precisa nem ter estudado, né? Ah, assentamento, assentamento rural, vai lá e marca e vai ser feliz. Mas vamos lá, aglomerado subnormal, o resto é tudo errado. Eu não vou nem ler quilombola, citou com baixo patamar domiciliar e tudo mais. Tá tudo errado, né? É isso aí, pessoal. E se você gostou, dê um joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. E quando você se inscrever, aperta o sininho. Vamos continuar firme e forte aí pra você se aprovar no concurso do IBGE. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.